As Aventuras de Poliano Filme está bem próximo de sua estreia nos cinemas, e o SBT junto com a Warner Bros. já divulgou o seu primeiro trailer do filme. Quer saber mais detalhes do trailer? Então no mais, você irá saber tudo neste vídeo. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim a plataforma entende que você curtiu e envia para mais pessoas. Bom, a Warner Bros. Pictures divulgou o trailer de As Aventuras de Poliano Filme. Com Sofia Valverde, o longa-metragem é a continuação das novelas infantos juvenis do SBT. As Aventuras de Poliana, exibida de 2018 a 2020, que teve seus 564 capítulos em sua primeira fase. E em Poliana Moça, a segunda temporada da trama ficou de 2022 a 2023 no ar. A novela foi recém-encerrada com 307 capítulos no SBT. Sua última exibição foi em maio deste ano, dando fim a um ciclo de tanto sucesso. Bem, agora teremos a famosa Poliana e seus amigos enfrentando seus primeiros dilemas como jovens adultos. Ao conseguir um emprego de verão num resort à beira-mar, Poliana e sua turma descobrem as relações entre capital e trabalho. E de quebra, aprendem sua sustentabilidade, mas também se divertem e compartilham romances típicos da idade. No entanto, o trailer já começa com a Poliana e o João em um carro. Ao atingir sua maior idade, João consegue tirar sua primeira carteira de motorista. Ele está a caminho da faculdade de sua amada, porém tem atrasos por conta do trânsito. Bem, pessoal, como ele é recém-habilitado, o jovem não tem muita experiência assim com o trânsito. Na pressa, ele acaba batendo no carro à frente, causando um enorme prejuízo. Bom, é verão, e Poliana e seus amigos precisam definir o que farão agora que se formaram. A jovem quer estudar em uma faculdade no exterior, porém Otto, seu pai, não permite que a filha estude fora do país, pois não acha que ela é madura o suficiente. Então, ela tem uma ideia. Decide ir trabalhar no Maya Palace para mostrar que sabe se virar sozinha. Em apoio, João, seu namorado, Cassia e Luíde irão juntos nessa aventura. Porém, todos esperavam algo totalmente divertido. Mas nada sai como esperado, e eles embarcam em uma aventura cheia de diversão, lições e aprendizados. Nas cenas seguintes, veremos que Cassia e Luíde estarão meio que ficando. Ambos têm um certo sentimento um com o outro, e que também irão se declarar. Fora isso, teremos muitas aventuras ao decorrer dessa história. Mas, e aí? Me conta como está o coraçãozinho de vocês para a estreia. Bote aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, e até o próximo vídeo.